Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Saiu a notícia, a gente corre e informa pra vocês. Simone Bailos, de novo, vai abandonar o salto, né? E também a barra das simétricas. Isso foi notificado agora há pouco pela equipe da ginástica dos Estados Unidos. E a gente se pergunta, o que acontece com essa grande atleta? Corpo e mente tem que estar conectado, galera. Quem já passou por depressão, quem já passou por essa situação que às vezes seu corpo tá bem, mas a sua mente não tá legal, sabe o que eu tô falando. E muito provavelmente ela não vai mais disputar essas Olimpíadas, né? É muito difícil ela conseguir ganhar motivação pra representar, nesse momento, os Estados Unidos. Ela tá com uma pressão muito grande, psicologicamente falando, em cima dela. E a gente tem que respeitar, né? Eu vejo muita gente falando, ah, não pode tratar ela como heroína. Ah, não, se fosse um atleta brasileiro. Ah, se fosse o Neymar, né? Pô, a gente fala tanto do Neymar. Se fosse ele abandonando o Brasil na Copa do Mundo, será que a gente teria a mesma paciência? O certo é ser assim. A gente sabe que, se a gente não gosta daquele atleta, se é outro atleta, a gente vai analisando em cima dos nossos pensamentos. Mas o correto é você ser justo com todos. O que esses caras fazem pra se manter em alto rendimento gigantesco? O que esses caras fazem pra conseguir manter o alto nível? E a Simone, ela não precisa mostrar nada pra ninguém. Ela já é a grande estrela dessa Olimpíada. Ela já é a grande referência dessa Olimpíada. E a gente tem que respeitar. Os Estados Unidos respeitaram, os brasileiros respeitaram, e o mundo tá respeitando. Porque é um nível muito acima. É um sacrifício que realmente é complicado. E agora, a grande estrela é a Simone Bairro, deixando, não de maneira oficial, mas dando indícios que vai sair da Olimpíada. E é algo pra gente pensar e refletir. É algo pra gente sempre ver que os atletas são seres humanos. Esses caras em alto performance, alto rendimento, são seres humanos. Sente dor, tem sentimentos. Então é isso. Se inscreva, quero saber o que você acha aí da Simone Bairro, praticamente saindo aí da Olimpíada. Deixe aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.